O ouvido apurado foi o que levou esse menino a encontrar a grande paixão da infância. Theo Caldas, nove anos, flamenguista, estudante e nas horas vagas, narrador. É uma coisa dificílima não, que é uma forma assim, de ficar famoso. Theo nem dá bola para a doença degenerativa que tem, a amaurose congênita de Leber. Uma condição que compromete a visão já numa idade precoce. Theo é cego desde que nasceu, mas podemos dizer que enxerga além do que o olho humano muitas vezes é capaz de ver. Eu aprendi a inventar o meu avô. O vô Álvaro inventava histórias para Theo e Theo começou a criar partidas imaginárias. Tem narração de jogos que aconteceram também, como esse do Brasileirão de 2020. Uma coisa que marcou muito logo quando a gente descobriu essa questão dele foi o médico ter dito para a gente assim, leve ele cada vez mais para ele viver a vida, sabe? Os pais, José e Ana, levaram ao pé da letra a sugestão. Deixam o menino experimentar todas as sensações possíveis, entre elas uma paixão paterna. Até o futebolzinho com o pai dentro de casa é narrado, quase sempre no estilo do locutor preferido de Theo. Você é ridípulo! Um Everaldo. Vai, Ítalo Ferreira, para a eternidade olímpica! Você é ridípulo! Resolvemos então fazer um convite, rapidamente aceito por Theo, viver um dia de narrador. Ah, aqui que as pessoas narram o jogo? É, agora está na hora de uma surpresinha para o Theo, tá? Theo, está me ouvindo? Sim! Você é o narrador principal e aí tem sempre um narrador de bai, que é tipo um reserva, entendeu? Você é o titular, ele é o reserva. Aí ele vai aí só para dar um oi para você e a gente começa, tá bom? Sim! Everaldo Marques, lembra que Theo disse que esse era o narrador favorito dele? O Everaldo. Oi, Theo! Oi! Tudo bem? Tudo! Está pronto para começar? Ixi, estamos aqui parontinho! Ô Theo, você sabe quem é esse narrador reserva você hoje aí? Não! Quem te botou? Qual era o seu nome? Everaldo. Tudo bem? Tudo! Eu sou o Everaldo Marques. Eu conheço a voz do Everaldo Marques. Eu conheço as vozes das pessoas. Deixa eu falar no microfone para ver se você me conhece. Theo, você é ridículo! Ah, sim, eu conheço. Quando ele falou no microfone, no bolzinho, aí que eu comecei a testar. Eu, quando tinha a sua idade, brincava de narrar os jogos dos meus amigos. Ah, é? É. Ficava lá, narrando os jogos deles. E eu sonhava em ser narrador profissional um dia. Ué, e você está realizando o seu sonho? É isso aí. Eu realizo diariamente o meu sonho de infância. Resenha está boa, mas está na hora de Everaldo ver Theo em ação. Olha a torcida do Flamengo pedindo para eu narrar um gol. Ele pode fazer do terceiro arrastaeta de novo. Gol! Vai, Flamengo, arrastaeta! Você é ridículo! O novo amigo entrou definitivamente no imaginário de Theo. Eu achei que ele é bonito, ele é alto, ele é sem barba. E o papai, ele fala que ele é a bordinha. Acertou, Everaldo. Enchei. Agradeço pelo bonito, inclusive, minha mãe também acha. Me falam a verdade. Era o Everaldo mesmo? Ou era alguém fingindo que era o Everaldo? Everaldo, era ele mesmo. Era ele? Era ele, Theo. E foi um imenso prazer para o Everaldo e para todos nós ter a chance de te conhecer. E foi um imenso prazer para o Everaldo.